Para todos os fandangos, para todos os terreiros, para todos os candangos, todos brasileiros, Eu vou mostrar pra vocês, como nasceu o forró, foi antes de padeciço, foi antes de lampião, antes de nascer o Cristo, o batismo de João, antes de morrer com todos, antes de repartir o pão. Porão, 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 porão. Para todos da cidade, para todos do sertão, para os que preferem chode, samba, rock ou baião, o inglês ali andava, sei se anda, sei se não, botando trilhos no mundo, bem no fundo do sertão. É a guia para todos, leva uns e outros não Só a morte com certeza, dá pra todos condução Para todos de São Paulo, do Rio de Janeiro Pernambuco, Paraíba, Petrolina, Juazeiro Alegria para todos, a tristeza sei se não O inglês da ferrovia, escreveu no barracão Foi então que o pau comeu, nunca mais sentou o pó Eu só sei que o povo leu E veio Jackson, veio lua, beijando o ar e azulão Esse menino não faltou, termópatas do baião Foi cheiro na Carolina, foi subindo a gasolina Foi surtreme e veio afora, mas eu só sei que o povo leu E a ferrovia do forró Nunca mais sentou o pó Música Música Legenda por Sônia Ruberti